Fala galerinha do YouTube, beleza? Muito prazer aqui que a gente tá falando é o Joey. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, tá bom gente? Galerinha, chegando com mais um vídeozão monstro para vocês, daquele jeito que vocês gostam, beleza gente? Galerinha, acaba de chegar aqui uma placa de vídeo do AliExpress, tá? Trata-se da RX 580 de 8GB VRAM de 2048 SP da marca Milsi, beleza? A gente comprou ela aí abaixo dos 50 dólares, tá? Ela acabou de chegar aqui pra gente no vídeozão de onde a gente vai estar fazendo super unboxing e um vídeo de primeiras impressões, beleza? É novo por aqui, gostei desse tipo de conteúdo, não perca tempo, já vem aqui no cantinho, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, beleza gente? Galerinha, sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês aqui o que o vendedor declarou na etiqueta do produto, beleza? Gente, segue aqui o código de rastreamento, se você quiser acompanhar, tá? Demorou cerca de 12 dias corridos para chegar na minha residência, tá? Essa placa de vídeo, eu paguei cerca de R$305,13 nesse produto, desse valor foi pago R$51,89 de imposto, beleza? E o vendedor declarou aqui como R$253,24. Essa encomenda pesa pouco mais de 1kg, tá gente? Foi declarada aqui como Millsy AMD RX 580, tá? Sem muita enrolação, vamos para o unboxing. Então gente, conforme vocês viram, tá? A placa de vídeo veio bastante, bem embalada, tá? Essa aqui é a caixa da própria, tá? Uma caixa aí bem bonita, conforme vocês podem ver. Game, graphics, card, music. Tem algumas informações aqui em inglês. Sem muita enrolação, vamos abrir a mesma. Não tem mais nada aqui dentro da caixa. Veio aqui dois parafusos para você estar fixando a mesma no gabinete. Veio aqui o manual da MLLSE, ou então da Millsy, assim você queira falar ou pronunciar. Algumas informações aqui em inglês, tá? E mais esse cartãozinho aqui em inglês e em chinês. Está aqui a nossa placa de vídeo, beleza? Ela veio bastante bem embalada, conforme vocês viram. E veio aqui no plástico antistático. Lacrada. Gente, e está aqui a nossa placa de vídeo RX 580, tá? Dual Fan, conforme vocês podem ver. Aqui no Fan tem o nome e a logo da Millsy. Uma placa de vídeo aí muito linda. Aqui na parte do espelho aqui, ela tem três saídas de vídeo, tá? Uma DisplayPort, uma HDMI e uma DVI. Nessa parte aqui superior, dá para você ver aqui os heatpipes dela. Nesse cantinho aqui vai ter a sua conexão aqui, a sua alimentação de oito pinos. Para estar fazendo a alimentação da mesma. Nessa parte aqui, dá para você ver o dissipador de calor, o seu radiador em alumínio. E aqui tem a sua conexão PCI Express, conforme vocês podem ver. Repare, gente, que tem uns detalhezinhos aqui que chamam bastante atenção aqui, ó. Uma placa de vídeo bastante bonita, beleza? Lembrando que essa placa de vídeo aqui é uma placa de vídeo usada, tá? Com a construção nova. E aqui, na parte de trás dela aqui, né? Das soldas do PCB, tem um blackplate aqui, mas ele é de plástico, ok? E aqui tem um lacrezinho de garantia. E aqui, ó, tem na etiqueta aqui, ó, MILSE RX 580, oito gigas, de dois mil e quarenta e oito SP, DDD R5, né? Duzenta e cinquenta e seis bits, X-Gate. Essa aqui é a nossa placa de vídeo, tá, gente? Conforme vocês podem ver, uma placa de vídeo muito da hora. Eu vou pesar ela, para a gente ver quanto é que ela pesa. E vamos medir, para a gente ver as medidas dela. Vamos pesar ela aqui, gente, para a gente ver quanto é que ela pesa. Gente, ela pesa cerca de seiscentos e cinquenta e duas gramas. Então, gente, vamos medir ela, beleza? De comprimento, ela tem cerca de vinte e cinco centímetros e meio. De largura, ela tem cerca de quinze centímetros, beleza? E de altura, ela tem cerca de quatro centímetros e meio. Gente, mostrei para vocês a placa de vídeo em detalhes. Agora eu vou colocar ela no PC. Para a gente ver se ela vai dar vídeo. E vamos fazer uns testes aí, tá? Em games, para ver qual vai ser o desempenho dela. E vamos fazer um estresse, para a gente ver qual vai ser a temperatura máxima que ela vai alcançar, beleza? Volto já. Então, gente, voltando aqui. Já instalei aqui a nossa placa de vídeo RX 580. RX 580 numa bancadazinha aqui improvisada, tá? E vamos ver se ela vai funcionar, tá? Vamos ligar aqui. CPU cooler já acendeu aqui o seu LED. As fãs da placa de vídeo já começou a girar. E vamos ver aqui se vai dar vídeo. Vamos lá, vamos lá. Bipô. Deu vídeo. Vamos esperar mais um pouco aí. Ver se carrega o Windows. Vamos lá, vamos lá. Carregando o Windows. Vamos lá. Então, gente, a placa de vídeo, aparentemente, está funcionando perfeitamente, tá? Vou instalar aqui os drives de vídeo dela. Vamos fazer um teste de temperatura, para ver qual vai ser a temperatura máxima que ela vai alcançar. E logo em seguida, vamos para os testes em jogos, beleza? Antes disso, eu vou mostrar para vocês todas as configurações aqui do PC e da placa de vídeo. Então, gente, voltando aqui. Já estou com o programa CPU-Z aberto, para a gente mostrar todas as configurações do nosso PC. E também estou com o programa GPU-Z aberto, para a gente mostrar todas as características da nossa RX 580, beleza? Vindo aqui para o CPU-Z, já mostra que eu estou usando o processadorzinho E5 2666 V3. É um processador que tem um TDP máximo de 135 watts. Tem uma litografia de 22 nanômetros. Ele tem 10 núcleos e 20 twerries. Vindo aqui para a placa-mãe, estou usando a placa-mãe da Maquiniste, a placa-mãe X99MR9A, tá? O chipset dessa placa-mãe é o Q87. Já fiz um Locktubor Boost nessa placa-mãe. De memória RAM, estou usando 16 GB de memória RAM, 2 pentes de 8 GB, tá? Somando os 16 GB de memória RAM DDR4 na frequência de 2133 MHz. Vindo aqui para a parte de bench, tá? Vou estressar aqui o processador para vocês verem que todos os núcleos vão estar trabalhando a 3500 MHz, beleza? Isso é porque eu fiz um Locktubor Boost na placa-mãe. Então, ele está rodando com todos os núcleos em 3500 MHz, beleza? Vou dar um stop aqui. Agora, vindo aqui para o GPU-Z, vai mostrar todas as configurações aí da nossa placa de vídeo, beleza? Já mostra aqui que é um RX 580 de 2048 SP. A GPU dela é a Elismerle, tá? Ela tem uma leitografia de 14 nanômetros. É uma placa de vídeo com a data de fabricação, tá? De outubro de 2018. Ela tem 2048 SP. Ela tem 8 GB VRAM, tá? É GDDR5. Chips de memória da Samsung com a interface de 256 bits. Estou usando o drive de vídeo mais atualizado do momento, que seria do dia 4 de janeiro de 2024. Ela tem um GPU croc de 1284 MHz. E tem um memória croc de 1750 MHz, beleza? Ela trabalha aí com o DirectX 12 e o 12-0. E também trabalha com o PCI Express X16 3.0, conforme vocês podem ver aqui, beleza? Gente, já mostrei todas as configurações do PC e da nossa placa de vídeo. Agora a gente vai fazer um teste aí no Fullmark, tá? Para a gente ver qual vai ser a temperatura máxima aí que a placa de vídeo vai alcançar, beleza? Vou começar aqui o stress, tá? Temperatura nesse exato momento da placa de vídeo, ó. Conforme vocês podem ver aqui, ó. Temperatura máxima que ela alcançou, 57 graus, tá? O tempo aqui já está com cerca de 19 segundos de teste, tá? Vou deixar esse teste aqui rolando por cerca de 10 minutinhos. Daqui a pouco eu volto para a gente ver qual foi a temperatura máxima aí que a placa de vídeo estabilizou, beleza? Gente, voltando aqui, ó. O teste já está com mais de 10 minutos, tá? E a temperatura máxima que a nossa placa de vídeo alcançou foi 71 graus, tá? E agora no momento ela está com 70 graus. Essa aqui é uma temperatura muito ok, tá? Lembrando que eu não fiz nenhum tipo de curva de fã nessa placa de vídeo. Eu não mexi nela, tá? Ela está do jeito que eu recebi do AliExpress. E agora sem muita enrolação, vamos para os testes em jogos. Que eu sei que é isso que vocês querem ver. Gente, o primeiro jogo que eu vou testar vai ser o God of War, tá? Aqui em configurações, em exibição. Eu estou usando o AMD FSR 2.0 no modo qualidade. O jogo vai ser renderizado na resolução de 1280x720, beleza? E vindo agora para gráficos, eu vou estar usando tudo no original, beleza? Dito isto, vamos para a gameplay. Gente, começando aqui a gameplay, tá? Já estou aqui com a MCF Terbuner que monitora nas médias. Então pegando a média no início do jogo aqui de 60 graus. Temperatura da placa de vídeo, 66 graus. E está sendo usada em torno de 98 a 100% de uso, beleza? Temperatura do processador, 58 graus. E posso voltar com uso em cerca de 36%. Lembrando, gente, que eu estou usando a própria placa de vídeo para estar gravando a gameplay. E por isso a gente vai ter uma perda entre 5 a 10 quadros, beleza? Gente, voltando aqui. E conforme vocês puderam ver, o desempenho na nossa placa de vídeo ficou um desempenho muito da hora, tá? A temperatura máxima que ela alcançou aqui no God of War foi uma temperatura de 69 graus. O uso dela ficou variando em torno de 94 a 100% de uso, tá? E a gente ficou com a média aí de 59 quadros, beleza? Sem muita enrolação, vamos para o próximo jogo. Próximo jogo que a gente vai testar agora, gente, vai ser o Days Gone, tá? Vindo aqui em opções, tá? Em imagem. Eu estou usando aqui resolução de 1920x1080 Full HD nativo, tá? E vindo aqui para gráficos, estou usando tudo no médio, beleza? Sem muita enrolação, vamos para a gameplay. Gente, começando aqui a gameplay, tá? Já estou com esse AfterBand aqui monitorando as médias. Estamos pegando uma média agora de 58 quadros, 59 quadros aqui no início. A placa de vídeo está com a temperatura de 70 graus, está sendo usado aí 100% de uso. A placa de vídeo está com a temperatura de 90 graus, está sendo usado aí 100% de uso. Gente, e aqui no Days Gone, a nossa placa de vídeo alcançou uma temperatura máxima aí de 70 graus, tá? O uso dela ficou variando em torno de 95 a 100% de uso. E a gente conseguiu uma média de 59 quadros, beleza? Sem muita enrolação, vamos para o próximo jogo. Próximo jogo que eu vou testar, gente, vai ser o Spider-Man Remaster. Aqui em configurações, em exibição e gráficos. Estou usando a resolução de 1920x1080 Full HD nativo. E aqui em gráficos, estou usando aqui o gráfico no médio, beleza? Dito isto, vamos para a gameplay. Logo no início aqui da gameplay, gente, a placa de vídeo está com a temperatura aí de 67 graus. Está sendo usado aí pouco mais aí de 98 a 100% de uso. E estamos pegando uma média aí de 49 quadros. Então, vamos lá. Já pegou ele? Não. Estamos na Torre Física, aguardando o mandado. Posso participar dessa festinha? Você sabe como são os advogados dele. Temos que seguir as regras. Poxa, Yuri, esperei oito anos por isso. Quer mesmo ajudar? Vai para Times Square. Parece que os caras deles estão tentando impedir meus reforços de chegarem à cena. Pode deixar. Estou chegando. Gente, e nesse game aqui, tá? A placa de vídeo ficou com a temperatura máxima de 69 graus. O uso dela ficou varindo em torno de 90 a 100% de uso. E a gente ficou com a média de 66 quadros. Beleza? Sem muita enrolação, vamos para o próximo jogo. Próximo jogo, gente, vai ser o novo Homem-Aranha. Está vindo aqui em configurações. Aqui em exibição e gráficos. Estou usando a resolução de 1920x1080 Full HD nativo. E aqui em gráficos, estou usando tudo no médio. Beleza? Sem muita enrolação, vamos para a gameplay. Gente, começando aqui a gameplay. Logo no início aqui, a gente já vê que a nossa placa de vídeo está com a temperatura de 66 graus. Está sendo usado 100% de uso. E a gente está pegando a média de 63 quadros. Tá bom, eu estou chegando. Logo, logo, eu estou aí. Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar. Miles, e aí? Você pegou a lista de compras? Oi, mãe. Sim, mas... A mercearia estava sem leite de coco. Eu vou numa loja do centro, tá? Ah, obrigada. Mas não vai para a Midtown. O comboio da prisão deixou o trânsito horrível. Ah, sim. Verdade. Até a janta, mãe. Nossa, cara. Como o Pit lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê. Gente, e aqui nesse jogo, a nossa placa de vídeo ficou com a temperatura máxima de 68 graus, tá? O uso dela ficou variando em torno de 95% a 100% de uso. E a gente ficou com a média de 65 quadros, beleza? Sem muita enrolação. Vamos para o próximo jogo. Gente, o próximo game que eu vou testar vai ser o Forza Horizon 5, tá? Vindo aqui em configurações de vídeo. Estou usando a resolução de 1920x1080, Full HD nativo. E aqui em gráficos, estou usando tudo no alto, beleza? Dito isto, vamos para a gameplay. Gente, começando aqui a gameplay, tá? Logo no início aqui, a placa de vídeo já está com a temperatura de 66 graus. O uso dela está em 100% de uso. E a gente está pegando a média de 76 quadros. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Gente, nesse jogo aqui a temperatura máxima que a placa de vídeo alcançou foi 70 graus. O uso dela ficou variando em torno de 98 a 100%, tá? E a gente ficou com uma média de 82,4, beleza? Sem muita enrolação, vamos para o próximo jogo. Gente, e o último jogo que eu vou testar aqui nessa gameplay vai ser o CSGO 2, tá? Aqui em vídeo eu estou usando a resolução de 1920x1080 Full HD nativo. E aqui em gráficos avançados eu estou usando tudo no baixo, beleza? Sem muita enrolação, vamos para a gameplay. Gente, começando aqui a gameplay. Logo no início aqui a placa de vídeo já está com a temperatura de 66 graus. O uso dela está em 100% de uso e a gente está pegando uma média de 150 quadros. Então, vamos lá. Gente, e aqui no CSGO a nossa placa de vídeo alcançou uma temperatura máxima de 67 graus. Ela ficou sendo usada 100% de uso a todo momento, tá? A gente pegou uma média de 147 quadros nesse jogo, beleza? Galerinha, lembrando que eu não fiz nenhum tipo de alteração nessa placa de vídeo, tá? Ela está sendo usada aqui do jeito que eu recebi do AliExpress, beleza? E só para ressaltar, para estar lembrando para vocês também, eu estou usando ela para estar gravando a gameplay. Por isso, a depender do jogo, a gente vai estar perdendo em média de 5 a 10 quadros, beleza? Gente, o videozão que eu queria trazer para vocês era esse. Espero que vocês tenham gostado. Está um videozão de unboxing, primeiras impressões dessa placa de vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários. No mais, era isso. O Jay vai ficando por aqui. Fique com Deus. Tchau e fui! Fique com Deus.